Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V galera Depois de tanto tempo aí, pessoal me pedindo pra comentar nos vídeos, tamo de volta aí beleza É, tamo aqui hoje com o Baep, vamos fazer um patrulhamento aí com o Baep, beleza É, meu GTA V não tem muita concorrência galera, eu só coloquei dois pluginzinhos pra evitar crachamentos aí no jogo Mas espero que vocês curtam, não sei se tá prendendo porta-malas ou não, oramos pra que não, não, aí beleza, maravilha É, bom galera, é, o que eu sei que vão ficar perguntando, então o mod gráfico que eu tô usando é o Redux, beleza É, som de tiro, essas coisas já é tudo o Redux que instala dele mesmo É, vamos lá Sobre gravar de outros estados, galera, infelizmente eu não tenho mod de outro estado É muito difícil conseguir, tipo, um pack completo de outro estado E eu acho meio chato, tipo, eu tá gravando de um estado e aparecendo viatura de outro no meio E porque eu tô gravando agora a comentada, porque tem novidade, né, ó, desse pack do EuP aqui, ó, muito da hora Mas o que acontece? Infelizmente nós também não temos um mod de spawnar parceiros Então o que eu tô fazendo? Eu tô clonando meu personagem Porque eu, pelo trainer eu não consigo, então eu vou lá e clonando meu, passar aqui Vou lá e clonando meu personagem, então O ruim é que às vezes eles pulam da viatura, essas coisas, mas dá pra nós brincar, né Então é isso Vamos lá, sobre questão de mod, galera, eu acho que 97% dos mods que tá aqui é tudo do Turugo, beleza? Os mods é tudo deles Aí qualquer coisa vocês chamam eles lá, eles tão com o Instagram aí da... Dos dois aí Aí vocês procuram lá Turugo e Bazinga... Ai, ai, foi eu que errei, foi eu que errei Turugo e Bazinga BR, beleza? Aí se eu achar mais mod de alguém aqui, eu... Eu vou falando pra vocês Algum engraçadinho cantando pneu, né Vamos lá, vamos para o patrulhamento Ah, sobre gravar à noite, galera, pra mim é difícil gravar à noite Meu monitor, ele tá... Muito ruim Então eu não tô conseguindo gravar à noite E tipo, sobre gravar vídeo comentado Galera, eu só vou gravar vídeo comentado quando eu tiver sozinho em casa, beleza? Eu não tenho mais... Tipo, aquele ânimo de gravar Os outros tá ouvindo o que eu tô falando Que negócio de jogo Então... Vou tá gravando comentado quando... Eu tiver mais de boa, mais sozinho, beleza? Mas mesmo assim eu vou tentar postar uns vídeos pra vocês aí E eu acho que é isso, né? Que a galera mais... Mais... Comenta aí, mais pergunta Aí depois se tiver mais alguma dúvida aí a galera comenta É... Outra NB que eu usava é a Maker Visual Sempre tá na descrição aí Qualquer dúvida, solta a descrição do vídeo aí Que vocês vão... Vamos ver bastante informação aí Por enquanto o Nude quer rio Nenhum indivíduo também é suspeito pra nós abordar Só vamos abordar quando realmente tiver necessidade Se tem um carro que chobeu ali Deixa eu ver um negócio aqui nos meus gráficos, galera Rapidinho Essa sombra tá feia Tô bem serrilhado Isso, tá muito alto ainda Não sei se é esse 4X aqui, ó Eu não vou mexer agora, não Tá bem serrilhada a sombra Eu ainda não instalei nenhuma favela Nenhuma coisa assim Que... Isso pesa bastante no jogo E vocês sabem que infelizmente Eu não sei porque no meu PC Nesse PC novo aqui Eu sofro bastante um problema de sumir As coisas da cidade Vamos lá, vamos patrulhando aí Enquanto nada de que é rio Nós estamos... Avaible aqui para as ocorrências Esse é o copom que não tá mandando mesmo Porque não tem nada, né Enquanto tá tranquilo Mas já já nós... Acha alguém suspeito aí Aborda e tal O carrinho prata aí, aborda aí Não tem nada com a sua vida O que é? 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 Não, eu já vou dar uma bronca nele Pra ele ter Subido aqui Vou checar o QRA dele aqui Mark Roland Roland Tá com a licença suspensa Pra variar, né, galera Bem que é estranho Que ele viu a viatura, ele saiu meio rápido Vou aproveitar aqui Checar essa placa aqui Oitavo, quinto Hotel Oscar 667 667 Vou olhar aí o copão E radiar pra nós Tá no nome dele mesmo Bom, ele tá com a licença suspensa Vou mandar ele descer do veículo Peço do veículo Por gentileza De costas pra mim aí Beleza, ele não tem nada aqui Deixa eu vir aqui Chamar o guincho aqui Pro veículo dele Agora esperar, galera Vou dar uma Uma multa pra ele aqui Alguém já chegou aqui Vamos ver se eu lembro Como que é Acho que é isso Vai tomar uns dois continhos aí Os dois continhos Licença suspensa é nossas regras Dois contos Beleza, pode ir lá E não anda com a licença suspensa não Depois você busca no pátio Opa Vamos lá, vamos lá Ocorrência Lá no metrô Ah, esses velocímetros normalmente Ele funciona, tá galera É porque eu coloco as reaturas em outro lugar Tipo, ele faz pra funcionar Por exemplo No policy 2 Por exemplo Aí eu vou e coloco em outro lugar Porque É onde Normalmente, por exemplo Se eu Se eu chamar reforço E vir o bae Vai vir casa skin certa Entendeu? Mas normalmente funciona Mas é porque eu coloco em outro lugar Ah, também tinham me perguntado bastante Sobre essas luzes de trás Não pescar Não piscar Não pescar É Tile Light O nome do Do programa É só colocar em inglês É Luzes traseiras Não piscar Coloca um negócio assim Que vai aparecer Que vocês vão achar Vamos ver aqui em cima Ó, já tô ouvindo Gritaeira Deixa eu ver aqui O que que tá acontecendo aqui, cidadão? Algum problema? Não Ele tá falando Ele perguntou pra mim Se tá tendo algum problema O cara veio com uma faca, galera Infelizmente Reagi aí Contra o mesmo Infelizmente não Infelizmente Vamos chamar o IML aqui Galera Galera Esse opa Eu recomendo muito Vocês vão achar Muito mesmo Cara Tem todas as skins Vocês não precisam mais Tipo se preocupar com skins Se você joga com a PMSP Tem tudo Tudo É No vídeo da PRF Eu deixei os créditos lá Pro Pro rapaz Que fez É Aí tá tudo lá As informações Beleza Aí Qualquer coisa Se vocês não achar Vocês me falam Que eu coloco De novo Na descrição Ou nos comentários Fixado Beleza Pra vocês estarem Localizando Ó O IML chegou Tá aqui embaixo Achei que dava pra ver Por aí Ah Ele aqui Eita Eita Esse cara é muito louco IML chegou Fazer o trabalho deles Eu esqueci de colocar A vãzinha do IML Ali Mas Sem problema Ah né Socorrência Eu detesto Ela é aquela lá Do avião Bora Steelers Achei que Ah Achei que 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 Ah 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 Droga A porta da aventura Aí Veículo roubado Aqui Vamos deslocar Lá Dá um apoio Eu acho que Tá dentro Do córrego Aqui Tá dentro Do córrego Certeza Deixa eu ver se Dá pra mim Descer Aqui Descer Não é desse Ó Tem uma rua Vem aqui Será que é raso? Acho que não Em Será que é raso? Tá Tá do lado de cá Tá voltando Aí Ele saiu Se ele saiu Eu também Ah Ah Ele tá por aqui Meu Deus Meu Deus O cara já tá em outro patamar Já velho Ó o águia lá na frente E aí Boa O águia vai vir tudo por cima É mais fácil Aqui Tá vindo aqui Pode picar bala nele Olha lá galera Ó Olha lá galera Vem Vixi! Vixi! Acalmou? Fez tudo? Beleza, acalmou geral. Beleza, vamos atender o tráfico de droga aí. Ó, a do Thor. Certeza tá com a skin do Thor lá dentro, ó. Ah, não deu pra não ver, mas certeza, sempre vem cá do Thor certinho. Deixa eu tirar a marcação. O que que tá aqui? Deu uma queda de FPS legal, hein? Aí, já voltou. Deve ser alguma coisa lá, ó. Só olhar pra lá, cai. Deixa eu desligar aqui. ILS e o sarol da viatura. Vamos lá, mas é uma 1... 1.4... 1.3 agora. Começando a escurecer. Começando a escurecer. Aí. Beleza. O que ele tá querendo é ficar com neblina. Eu não gosto muito, não. É aqui no beco ali, ali no beco. Vou fazer o seguinte. Vou jogar o vetor aqui. Sai, 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 sai. Ih, já correu? Não há mais um. Não há mais um. Não há mais um. Dispatch, nós temos a observação da espécie. Eu vejo a purple. Onde estão indo? Vamos pra agora. Vamos lá. Ah! 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 O maluco atirando as costas dos policiais, eles não estão vendo. Ixi, deu treta. Ixi, tá maior, eu atirotei pra lá, deixa eu pegar a viatura aqui. Adicionar o IML aqui. Esse daqui eu acho que ele tava sem arma, ele devia ser só o que tava comprando. Aí ele se lascou por causa desse daqui, aquela pequena bala também. Aí, recolhemos a arma. Vamos chamar o IML aqui. Estola em troque. Bom, já chamamos o IML, vamos lá galera, que aí essa vai ser a última ocorrência, beleza? Não vou fazer vídeo muito longo não. Vamos atender ela ali. Estola em troque. Era da rota. Os caras bem que eu vi a boina preta. Estola em troque. Estola em troque. Um caro muito impressionante. Estola em troque. Estola em troque. Estola em troque. São pessoas... Novo... Não, vou virar nessa, porque essa aqui é mais grande Suba aqui Encostar antes que ele some Nessa não vai sumir não Pelo visto o caminhão é bem lento Não é louco Ali na frente, um caminhão de lixo, parenta-se Lixo não, coletor Aqui mesmo Vai querer pinotear Eita, cara Acompanhamento, hein, cupom Nossa, como faz falta o mod FOV, hein Será que ele atualizou? Depois de todo esse tempo Faz muita falta o FOV mod Acompanhando ele Vou chamar o State Patrol Talvez venha a ROKAN Que eu quero ver Que eu mexi na posição do Dos policial da ROKAN na moto Se vir em eles, tá bom Aí eu já dou uma conferida Não, não veio, veio o Thor Mas tá bom também Beleza, galera, tamo em acompanhamento Caminhão é um bife Já foi radiada a placa ali Tá tudo Olha lá 2, 4 Whisky, Bravo, Delta 2, 3, 7 Placamento do caminhão Caráter geral aí Pronto O que esse cara tá fazendo? Tirar a viatura, né Vai bater na viatura Acho que é isso que ele quer Pelo bife Vai descer, vai descer, vai descer Parou Vai, 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 vai De boa Deita no chão Tô usando as armas default do jogo Beleza, galera Se tiver dúvida aí Por isso que ela liga a lanterna Quando eu aperto a letra E Dá aquela revistada nele Beleza Esse bug ainda tem Nessa versão nova da LCPD Colocar o indivíduo aqui Vou ajeitar a viatura ali Joelho aí Ué, e agora? Ah, é isso aqui Esse parceiro tá entrando Mais desse lado Então eu vou Colocar o ladrão ali Se não, já livramos a rua aqui Chamar o guincho aqui Beleza Beleza, guincho acionado Vai, levanta aí Vamos colocar esse cara aqui Chegou o guincho pra levar o caminhão Eita Ixi, não deu bom não Vamos ver Vamos ver a DP Vamos ver a DP aqui Essa daqui Vamos levar lá Deixa aí Esparou o alarme ali do carro Daqui engana Viu galera Sempre que vocês foram Nessa DP É naquela ruim Ali que vocês tem que entrar Beleza Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Então galera Qualquer coisa também Vocês já sabem Se eu tiver postando o vídeo Sem estar comentando Nem nada Esse é o motivo Beleza Porque tem muita gente E tal Aí eu vou evitar Beleza Mas então Espero que tenham gostado E é nóis galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui